Travada na sequência o Bruno Fux Completa o corte e afasta pela defesa do Galo E o São Paulo também preparando Com um ótimo de alterações aí, Edgar É muita calma nessa hora Subiu a 13, né? Rafinha vai embora Pra entrada do Igor Vinicius Com a 2, que a gente destacou no intervalo Rafinha vai embora Vai em 48 41 minutos de jogo O Rodrigo Nestor aqui também Com a 11, pra entrada no lugar do Guizier Mano Igor Vinicius Nestor Gente, tropa A esperança é a última que morre, tropa Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, tropa, vamos lá Vai São Paulo, vai São Paulo Meu Deus, gente Bora, tropa, bora, tropa Bora, tropa Aí Luciano O time precisa buscar o resultado Tenta avisar o Luciano Olha a bola fatiada na direção do André Silva Vai ligar o Eric e tira a defesa do Galo Ela volta pro São Paulo Arboleda Rodrigo Nestor Saiu Rafinha, Luciano e Liziero Igor Vinicius Entrou o André Silva, Igor Vinicius e o Rodrigo Nestor Que isso? E essa falta aí? A nossa marca é quase 43 Gente, é 43 E essa falta aí no Eric, mano? E essa falta aí no Eric, mano? 1x0 Jesus, amado Que furdunço Que furdunço, tropa O Alan Franco tá jogando demais, velho Tá jogando demais Gente, 43 minutos, velho 43 minutos É agora ou nunca? Isso Obrigada, Lourenço, pela roda Pai, meu filho Chuta essa bola já Obrigada, Dina Show Obrigada, Arthur Obrigada, Gru Já era tropa Nunca sei como ele foi atropelado O Hulk fica com ela Partiu, Paulinho Lançamento pro Paulinho Ele domina aqui pela esquerda Protege Rubens passa Paulinho prende O Galo fica com a bola Valoriza a posse Batalha Se manda com ela Toca de lado O Galo não chega pro Hulk Ele vem todo do treino Por trás É falta É falta pro Galo E em cima do Hulk O Galo reage imediatamente É 5 de acréscimos Vamos até 50 Primeiro tempo foi até 52 Segundo tempo foi até 50 minutos E o Galo vai ter uma ótima chance O Galo vai ter uma ótima chance Eles estão chegando por trás O Hulk estava louco por um apontado Mas o Mestone O Mestone O Mestone O Mestone E o Hulk está aí Ajeitando pra batida Rafael pedindo 4 na barreira Primeiro limite do acréscimo já está indo embora O Mestone vai... E o Hulk está indo pra cobrança Expectativa aqui em Belo Horizonte Ele bate pra bola de canhota Fora! E ele bateu no canto do goreiro Pra tentar surpreender Olha o Rafael até deu um passo pro lado direito Ali a bola veio no contrapé dele no canto Obrigada Lorenzo Bora time! Reage! Últimos minutos gente Vai! Obrigada Leão Obrigada Emily Estantes finais Aqui em Belo Horizonte Terminou no Maracanã O Flamengo venceu O Bahia pelo placar de 1 a 0 Na soma dos resultados Tô nervosa Tô nervosa Tô nervosa Tô nervosa Tô nervosa Meu Deus Caleri Domina Tenta girar Tomou uma pancada de falta Pro São Paulo Bola parada Próxima da grande área Era tudo que o São Paulo queria Nessa reta final Pra tentar o gol que forçaria a decisão nos pênaltis Pois não O São Paulo Tem que ficar tão pro Rubens Antes que numa falta Agora gente Dedinho na tela Troca o dedinho na tela Tá calor aqui gente Tá calor aqui troca Meu Deus gente 400 pessoas na live 400 pessoas na live Vamos Atlético Não Não vamos não Leon Pelo amor de Deus Tropa Minutos finais Tropa Minutos finais Minutos finais E toda a sua experiência Se definindo pra cobrança Partida já foi autorizada Partiu pra ela de cainota Ela desvira a barreira E vai se perder Em escanteio 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 Tropa Escanteio Escanteio Tropa 48 minutos 48 minutos Cara Todo mundo No São Paulo Vem pra grande área Lucas Moura A gente aí Pra fazer a batida Tem jogador do Galo no chão Bruno Fux Bruno Fux É cama que tomou um tackle Tomou a trovada E foi derrubado Bora gente Vai time Reage time Meu Deus Tropa E aí vai ganhar Segundo os três sócios Da reposição A gente já vai chegar Na marca dos 49 minutos O torcedor do Galo Obrigada de Milson Já era Já era Já era Acabou É um misto de incentivo Foi um misto de comemoração Mas tem muita coisa Pra rolar Ainda em dois minutos Fux Tenta arrancar Desarmado Sem falta Me chamava o jogo Recupera pelo São Paulo Consegue escapar Da marcação Leva o tricolor Pra frente Volta bem Na jogada De Brian Palacios Pra arrancar Aplausos No torcedor do Atlético Aqui em Belo Horizonte Faltam 90 segundos Acredito 100k Tropa 100k Vocês são top Todo mundo zica No Corinthians Né? Problemas aí Com o Rodrigo Nestor O que que aconteceu?